Estamos aqui no programa Home Expert com Júlio Cohen, especialista em redes e tecnologia, que vai nos dizer como obter a melhor performance de um roteador wireless, esse que você tem em casa. Eu tive a oportunidade de mostrar para os participantes desse evento, esse mês, que é possível colocar em roteadores wireless que estão disponíveis no mercado, firmwares alternativos. Esses firmwares são criados por grupos interessados em melhorar a performance desses aparelhos e eles permitem a adição de muitos novos recursos. Recursos de segurança, recursos de gerenciamento, aumento da velocidade e estabilidade. Então, essa é uma ferramenta muito boa para quem pretende turbinar esse tipo de conexão. Vale a pena. Perfeito. E dá para fazer isso com qualquer roteador? Não. É interessante entrar nas páginas desses grupos, entre eles o DD, a WRT ou o Tomeito, e checar se o seu roteador é compatível. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Um abraço.